Fazer isso me custou bem caro, porque eu desci muito minha money bag, eu perdi muita money bag, porque eu tive que comprar muito senzus, pelo tempo que eu gastei também, e... Bom, eu ainda não sei nem se funciona, mas pra não ficar feio, né, eu vou descobrir primeiro antes de uma batalha contra qualquer outra pessoa. Bom, teoricamente falando, eu já consigo ativar no Super Saiyajin Rosé, certo? E além do Rosé 1, eu consigo usar o Rosé 2, que é o Rosé Evolutio. Então o Rosé Evolutio eu já consigo usar, por eu ter derrotado eles, ter feito as missões, e o Rosé 1 eu também consigo usar. Agora a questão é, esse Rosé aqui vai se tornar o Rosé Plus? Opa! Oh! Pera! Caraca! Ah, mas não é o que eu imaginava, velho. É mais forte. Cara, eu consegui ultrapassar o nível pro Super Saiyajin Rosé 4. É poderoso, tipo, não nego. Olha só. Rosé 1, Rosé 2, Rosé 4. Alcançando 28 milhões de Battle Power. Só que comparando isso ao Super Saiyajin 5, Super Saiyajin 5 é 39. Nossa, eu esperava muito mais do Rosé. Pô, isso foi decepcionante. Enquanto o Super Saiyajin 5 é 39, o Rosé na forma mais absurda dele, que é o 4, é 28. Não muda nada do 4 pro 3, por exemplo. E tipo, ele não evolui além disso, tá ligado? O máximo dele é o Super Saiyajin Rosé 4. Ó, é isso mesmo. O Super Saiyajin Rosé 2. Aí eu viro o Rosé 3, que deixa em 24 milhões de Battle Power. E o Rosé 4. E bom, 28 milhões de Battle Power. Gastei dinheiro à toa, velho. Tá, chega a hora do torneio. Oh, que bacana! E aí, Iron? Opa! Então você tava aqui me esperando já. Foi mal, mano. Eu falei que era 5 minutos, eu acabei demorando um pouco mais. Cadê os outros, hein? Pô, acabamos de chegar. Ah, legal. Então, olha. Eu tenho um torneio pra vocês. Aqui estão todos os participantes. Pior só vocês três. O resto não teve mais coragem. Tereba? Romba? É, o pior é que Tereba nesse exato momento. Ele tá bem forte também, né? Mas bom, eu tenho uma... Eu tenho uma... Eu quero fazer um treino. E por conta de eu querer fazer esse treino, eu quero sugerir algo a vocês. Vocês três, juntos. Se vocês conseguirem me derrotar de alguma maneira, eu dou pra cada um de vocês 3 bilhões. Opa! Vocês só precisam de fazer eu alcançar o chão. Só isso. Como? O chão. É, claro. Você só precisa de tocar o chão. Vocês têm que me derrubar. Mas vocês não acham que vai ser uma trefa fácil, né? Lembra da última vez que você me viu, Kratos? Sim. Qual era a minha forma? Era... Depois do Rage. O Endara, o Droll... Conhece isso? Você é de 5? Exato. É, ferrou, galera. Agora? É. Bom. E não acabei ainda. Fez o que era só isso? O que vem mais aí? Não caiu quem, galera? Não, é 1x100, mas é 1x20. E aí, preparados? Eu acho que a gente consegue derrotar ele de boa agora. Bom, eu vou sem espada e sem foice. Se a gente quiser, vamos. Se a gente quiser, sim, mano. Eu vou sem espada e sem foice. Obviamente, por eu estar de Kaioken, vocês já imaginam que minha vida desce, correto? Sim. Vocês só precisam... É um desafio mais pra vocês e pra mim é um teste. Você vai poder comer carne? Você vai poder comer carne? Claro que não. É um desafio mais pra mim do que pra vocês, eu diria. Eu quero testar meu nível de força e eu preciso testá-lo em alguém. Então vamos lá, né? E esse clash de batalha tem que acontecer. Preparados? Ó, um... Claro. Então vai. 1, 2, 3 e... Valeu. Só vamos, galera. Nossa, ele tá muito forte. Não tinha que deixar ele cair no chão? Como assim? Tinha que derrubar no chão? Sim, tem que me derrubar no chão. No caso, matar ele. Ué, vai ficar voando não, né? Opa. Galera, ele tá muito forte, velho. Tá. Alguém deu muito dano aqui. Vamos, 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 foi o Iron. A espada na ilha... Ah, verdade. Sobrou o Kratos. Não, não, vocês podem tudo... Ah, acabou. Acabou. Não, não é me matar. Para de me bater, seu merda. Eu não vou te entregar o prêmio. Tá, tá. Cara, eu juro que foi por pouco que eu não te entrego o prêmio, viu? Ah, cara, foi mal. Foi mal. Eu esqueci do Find First. Parece que eu tenho algumas coisas pra perfeiçoar. Não tô aguentando meu tempo de Kaioken. Mas eles batalharam bem, mano. Obrigado, obrigado, obrigado. Tirando pelo fato de usarem uma merda de uma espada. Cara, você disse que valia tudo. Ah, não, sim. Tá. Deixa eu pegar o negócio ali em cima. Pronto, peguei já. Não, não tá tão escondido, não. Só porque tava dentro de um baú. Como eu prometi, né? Pelo treino que vocês me proporcionaram. Eu ia cobrar de vocês uma taxa de adesão pra entrar nesse torneio, mas acabei até me esquecendo. Eu tava tão empolgado em testar meu poder novo. Cara, você aí trolou a gente. O quê? É lá, gente, aí? Ah, é porque conta como o meu, né? Devolve aqui, que eu vou fazer a trade com vocês. Pior como eu nem venho, vem pra mim. É, porque conta como o meu. Onde ele não é meu fundo, entendeu? Eu tenho que dar trade em vocês. Foi isso, então. Querem mais uma competição? Aí, agora tá certo. Querem mais uma competição? Agora? Claro. O mesmo prêmio de 3 bilhões. Porém, dessa vez... Não, dessa vez, vocês vão ter que pagar um preço de adesão. Eu preciso de, no total, que vocês, no caso, todos vocês, totalizem e me deem 30 moneybacks. Possui? E aí, galera. Vixi, eu não tenho nada. Eu só tenho uma. Eu só tenho 60 money. É o preço de adesão só. Tá, vamos lá. Cara, se vocês ganharem a batalha, eu devolvo pra vocês o dinheiro que vocês entregaram. Se vocês perderem, vocês perdem tudo. Ok. Agora? Agora? Vamos. Calma aí. Antes de mais nada, eu vou fazer uma coisa e já volto. Me esperem aqui. Tá bom. Poxa, o que esse cara vai fazer? Vou precisar de derrotar você novamente, pra eu usar uma nova forma. Agora sim, a aura verde já está em volta ao meu corpo. Tem uma coisa que eu não tinha entendido dessa forma antes. Eu tinha julgado ela por ser inútil. Mas essa forma aqui, ela é mais poderosa com a foice do que a forma que eu tava utilizando. Resumidamente falando, ela tem menos battle power, porém tem mais força. Só que gasta bem mais ki, claro. Estão prontos? Eu acho que sim. O quê? Já voltou? Sim, claro, foi bem rápido. Dessa vez eu vou poder utilizar minha foice. É a diferença da batalha. Tudo tranquilo pra vocês? Ok. Ó, chegou a aura e o que o Rota tá fazendo aqui no meio? É, ele tá com problema de falar. Ah, tá. Ah. Mas, Inê, espere um segundo. Eu preciso de uma coisa. Aham. Mas não ele. Ah, acabou de aprender os Persiaid em 4? Exatamente. O 4 lendário, legal. Exato. Só dá uma paradinha aí, né? Apenas foi, se são permitidas agora, beleza? Ok. Vocês acham que consegue sem a espada? Bom, cada um ganhou 4 bilhões de tepera. E aí, Rony? 3 bilhões, cara. É, 3 bilhões, verdade. Prontos pra ver minha forma divina, então? Pera aí. Forma divina? Ué. Cadê o coisinho? Eu falei que seria fácil? Ai. Agora uma batalha pra valer, amigão. Tá bom, cara. Todo mundo Super Saiyan 4? Tá bom aí, mano. Vamos de Super Saiyan 4, vamos de você, velho. Tá. É, agora é o poder máximo, mano. Você acha que acabou aqui? Que isso, mano. Você acha que a gente vai ter medo de uma vez se for Saiyan 4, cara? Ei, doido, eu tô com medo. Pra mim isso não é nada. Preparado? Caraca, eu tô sem a unidade agora que eu vi. Calma aí, já volto aqui. O outro vai correr, mas vai deixar só a gente. Vai correr, vai deixar os caras aqui? Vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Vamos, só vamos, Kratos. Bora acabar com ele. Pra cima dele. Caraca, uma batalha de 3 pessoas. Vamos, galera. Vamos, vamos. Tô aqui, mano. Tô chegando. Ué. Cadê ele? Aqui. Rony já foi. Vamos, galera. É uma batalha livre. Agora todo mundo pode batalhar como quiser, tá? Menos sem isso. Ah, já estamos aqui atrás de você, mano. Calma. A Iron já caiu também? Ou não? Caraca. Não, não, ainda não. Bom, dessa vez... Ah, pode carne? Claro. Ué, é uma batalha livre. Se vocês não ficarem voando, tá ótimo. Ah, o que tá voando é você, mano. Nem morri. A Iron já foi. Ai, caramba, velho. É uma batalha livre. Não esquece o que eu falei. Vocês podem batalhar como quiserem. Toma, toma. Nossa. Você é um pouco mais forte, confesso, mas não tanto. E aí, Kratos? Kratos, agora é com você, mano. Será que você vai decidir novamente tudo? Bom, aproveita. Acho mais difícil agora. Agora tá um pouco mais difícil. Tá mais difícil agora? Aproveita, pô. Ataca. Que mal tomar dano, mano. Que isso? Ele toma dano de mim? Ele não toma dano. Ele não toma dano. O que me dá dano é meu Kaioken. Não você. Vai lá, Iron. Vai pra cima dele. Acabou. 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 Agora tá vivo, mano. E aí? Não, morreu, morreu, morreu. Gostaram do nível de força do Rosé? Caraca, que bizarro, cara. Não é muito absurdo, velho. Absurdo, né? Eu pensava que essa transformação era ridícula e fraca. Porque por power level, por battle power, ele é mais fraco do que o Super Saiyajin 5. Só que quando eu vi a diferença que ele dá com a foice, eu entendi que o Rosé, ele não é uma transformação pra tomar menos dano. Ele é uma transformação pra dar mais dano. Caraca, mano. Bizarro, né? Então você ganhou 30 moneybags. É, era o que eu precisava. Querem saber o que eu vou fazer com ela? Aí, finalmente chegamos. Acabou na cidade. Nossa. Bom, não foi fácil, né? Mas agora eu tenho... Não, 3 milhões. Mas agora eu tenho um bastão de um anjo. O suficiente pra eu conseguir dar um passo além ainda do que eu quero. Caraca, dá pra conseguir treinar com os anjos, mano. Sim, também. Isso aqui? É. Ah, isso aqui é uma arminha do evento, mano. Uma bonitinha, né? Ah, legal. Tá quanto de dano? 800 mil. Ah, forte. Forte, forte. A de anjo dá 3 milhões. Você ganhou uma de evento. Tá perfeito. É... É isso. Obrigado. Caso queiram me desafiar em algum momento, aceito o desafio de vocês. Porém, eu tenho um preço, como eu sempre disse. E esse preço, bom, vocês podem me pagar. E eu tenho a oferecer pra vocês TP. Como eu já falei uma vez, e vou tornar a falar. Depois de um tempo, pegar TP se torna muito fácil. Próximo a se pegar dinheiro. Dinheiro é chato. É, dinheiro é bem chatinho. Entendi, entendi. Mas, se vocês quiserem apostar... Se vocês quiserem apostar dinheiro em TP... Você dá dinheiro e a gente dá TP? Não. Eu mando TP pra vocês, se vocês ganharem, apostando por dinheiro. Eu aposto os meus TPs no dinheiro de vocês. Entendeu? Ah, tá. Entendi. Justo, né? 3 bilhões de TP. Do jogo. Solveu uma troca equivalente. É porque eu não tenho sorte pra pegar dinheiro. Ah, e eu tenho algo pra te falar. Você lembra que antigamente a gente só tinha que ir pra áreas especiais pra se bater? Aham. Pois bem, amigo. Estamos em um novo episódio, né? Aham. Esquece o que é disso. Então deve funcionar só no último. Cara, aquele anjo maldito havia me dito que agora eu já poderia bater em vocês aqui nessa área, hein? Ih, anjo mentiu, hein? Parece que você falhou, cara. É, parece que um anjo mentiu pra mim, cara. Você acabou de pagar um mico. É, verdade. Bom, eu tenho coisas pra fazer. Eu acho que vocês também, né? Ah, vou voltar a treinar. Bom, quando eu digo tenho coisas a fazer, eu falo revelar novas transformações. O Super Saiyajin Rose 4 foi um sucesso por conta do dano, na minha opinião. E eu consegui o dinheiro que eu precisava pra mim comprar uma staff. E aí vocês me perguntam. Nossa, Ainda, mas pra que você quer essa staff? Tava com uma espada que dava um milhão de dano. E eu já consegui chegar até o nível que eu estou, certo? Que foi até o... O Drago... Ou, tipo assim, a forma de um Super Saiyajin 4, o Rosé. Eu consegui o Super Saiyajin 5, tá ligado? Eu consegui transformações absurdas. Consegui o Kaioken. Então, agora que eu tenho uma espada melhor, eu acho que tá no momento de a gente dar uma upada. Pegar um Kaioken mais evoluído, eu posso também aprender, finalmente, o Instinto. Que é o primeiro passo pras transformações mais poderosas desse servidor. O primeiro passo pra tudo é o Instinto. Você consegue alcançar um nível de força. Mano, se eu falasse, você não acredita. Como? Supreme Kaioken. Deus da Destruição. Limite Breaker. Angelical. E Omnipotente. Mas pra chegar lá, tu precisa antes de aprender o Instinto Superior. Bom, então agora eu acho que tá na hora de aprender um Kaioken mais forte, né? Aproveitar. Se eu conseguir o Kaioken vezes 100, com certeza o Instinto Superior vai se tornar fichinha pra eu aprender. É o seguinte. Eu precisava de upar o meu level. Pra eu conseguir, finalmente, utilizar o cajado do anjo, tá ligado? Por conta disso, eu peguei alguns TPs também. E, claro, fiz a compra disso aqui. Que é o Status Boost. O Status Boost vai permitir que eu chegue no level 50 mil mais rápido do que gastando TP. Porque ele busta todos os meus status, correto? E, bom, mesmo que não compense tanto, tá bustando todos os status, é uma coisa que eu sei que agora eu vou ter TP o suficiente pra chegar no level que eu preciso. Que é o level 50 mil. Pra eu utilizar o que eu mais... E esse aqui são os meus últimos TPs, tá ligado? Depois eu tenho que farmar mais. Pra eu utilizar o que eu quero, que é o Bastão. Pra conseguir, finalmente, pegar o Instinto Superior. Agora eu consigo. Vamos lá. Tenho que deotar você, né, amigo? Vem. Agora eu aguento com você. Caraca, você é rápido pra um bicho, né? Mas eu consigo. Eu preciso disso aqui, mano. Eu tenho que conseguir isso aqui pra desbloquear as transformações supremas. Então eu tenho que deotar ele, velho. Ele o Instinto Superior com certeza vai ser 10 vezes mais difícil. Mas não é impossível. E agora eu tenho que deotar esse outro aqui. Putz, esse aqui vai ser um problema do caramba, velho. Mas nada é impossível. Vai, vamos lá. É, ele é bem forte, velho. Ele é bem mais forte do que o outro. E bem mais rápido também. Mas não regenera tanta vida. Esse é o lado positivo. E agora podendo usar o Bastão, o problema é acertar, tá ligado? Ele não regenera muita vida, mas o problema é acertar ele. Porque ele gira muito, velho. Ainda bem que não regenera tanta vida. Caraca, minha transformação quase acabou, velho. Para a verdade, minha transformação acabou. Meu ki desceu pra zero. Cara, mas eu não posso parar mais, velho. Da próxima vez eu não posso parar. Eu vou perder tudo que eu fiz, velho. Mas vamos lá. Se transforma de novo. Agora vamos de novo. Eu não posso parar. Eu não posso parar e não posso deixar meu ki cair. Esse é o maior problema. E eu tenho que usar aqui protections, não, eu não consigo. Vamos lá, Kaioken vezes 100. Pronto, agora sim. 62 milhões de Battle Power. Vai, vamos. Só tenho que prestar muita atenção no ki, velho. Porque o ki protection faz meu ki descer muito contra esse Goku, velho. E o dano dele, se pegar em mim diretamente, eu morro em um tapa. O que me mantém vivo é o ki protection. Só que ele é muito rápido, velho. Estou comendo senzu mais pelo ki do que pelo dano, tá ligado? Porque eu não tomo tanto dano dele. Por conta do meu ki protection. Só que mesmo assim é super difícil. Foi. Ufa, posso me destransformar. E finalmente eu posso testar algo novo. Vamos ver a força do Outro Extinto. A primeira transformação lendária que eu preciso. Aparentemente não está nem próximo de ser assim. Oh, talvez eu saiba o que está acontecendo. Mano, normalmente no Dragon Ball X, você tem que ser um pouco do bem para utilizá-lo, né? Seria esse o meu problema, então? Entendi. Mas isso aqui deve ser extremamente forte, né? Deve valer muito a pena. Mano, o que é isso? Porque eu estou com uma aura roxa. Tá, é o Super Saiyan em Rage lendário. Consegui entender, mas... Porque ele tem duas formas, velho. Isso é o que eu quis dizer. Pera aí, eu estou juntando o Outro Extinto ao Super Saiyan em Rage lendário? Será? Cara, isso não faz o menor sentido. Será que é isso? Pera aí, isso é bizarro se for isso. Calma. Tá, ainda não consigo me transformar no rosê. E eu estou com a barra do Outro Extinto ativa. Cara, que merda está acontecendo aqui? Meu Kaioken também ativou automaticamente. Caraca, eu não estou conseguindo me transformar de nada? Não, eu estou descendo a barra do Outro Extinto. Mano, o que está acontecendo comigo, velho? Cara, o que está acontecendo? O que aconteceu com o personagem? Tipo assim... Ué, isso é muito estranho, velho. Tipo, o meu Outro Extinto, ele de fato está descendo, tá ligado? Tá bom, beleza. Eu vim para uma área um pouco mais reservada. Não consigo entender o que está acontecendo. Eu perdi todos os meus status, porque, né? Devia que me mandar de F para fazer isso. Cara, eu consigo usar o Outro Extinto com outra forma, velho. É isso mesmo que eu estou vendo ou eu estou ficando louco, mano? Espera aí, deixa eu pegar de novo a minha forma. Vou combinar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Desabilitei o Outro Extinto. Não, eu não desabilitei o Outro Extinto. Tá, eu fui derrotado, eu perdi um boost de status. Beleza, vamos lá. Agora eu vou te notar facilmente. Já era. Perfeito. Virei o rosê de volta. Mas pelo que eu entendi, o Ultra Instinto, ele faz combinação com outras formas, mano. Tipo, olha só. Vou me destransformar, certo? Fui mais uma vez. A barra do Outro Extinto está crescendo. De fato, ela está ali embaixo, ela não está abaixando. Calma aí, deixa eu testar. Cara, meu Kaioken ativou 100% no máximo. Eu não entendi o que está acontecendo com o meu personagem agora. Eu consigo aumentar mais meu Kaioken? Será? Caraca, eu consigo arrebentar meu Kaioken para mandar real. Cara, tem que aprender a usar o Outro Extinto. De fato. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas teve um momento que eu consegui misturar o Outro Extinto com a transformação. Mas bom, o que eu preciso está aqui agora. O tal do Supremo Kaioken. Eu não sei o quão forte é isso. E eu vou ter que descobrir o Kaioken Supremo. Nossa, é bem fácil de derrotar o Goku. Se isso aqui for um nível de força absurda, eu vou ficar impressionado. Sério. Porque é extremamente fácil de derrotar o Goku. Eu vou até tirar meu Ki Protection. Tá, minha forma de Outro Extinto agora está descendo. Eu acho que eu devo começar um treininho por aqui, né? Oh, peraí. Deixa eu ver um bagulho. Ah, não. Eu estou dispersado em quatro rosas mesmo. Sério? Eu estava começando... Mano, eu estava começando a bugar a minha cabeça de tanta forma. Só que aparentemente agora eu caio aqui em Supremo. O Outro Extinto eu consegui, só que eu não sei muito bem como é que ele funciona. Pelo que eu pude perceber, o Outro Extinto funciona de maneira coletiva, mano. Ele não funciona igual a qualquer outra coisa normal. Ele funciona de maneira coletiva. É muito esquisito. Eu não sei dizer porquê e eu não sei de fato como que funciona. Mas ele não funciona de uma maneira normal, tá ligado? Não é tipo... Tá ligado? Só transformar. Ele é bem diferente, mas é bem real. E até agora eu não consegui entender bem como é que ele funciona. Eu sei que eu utilizei ele durante o tempo, senão a barra não teria subido. Eu só não sei como que eu fiz pra fazer isso. Eu não tenho a menor noção. A menor noção mesmo. Isso me surpreendeu muito. Seria tipo um Outro Extinto com o Super Saiyan Rose que eu usei em algum momento, cara. O som foi similar, o poder foi forte. Eu não sei.